Eu já fiz de tudo Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar O que não te esqueci Vou te esperar, mas o tempo que for Deixe-me guardar no vestido Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Vai sobrar ver você voltar Toda arrependida de viver a noite que eu sinto Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Só pra ver Bater as suas asas pra longe de mim Vai sobrar ver você voltar Minha reivindida de dizer a morte que eu sinto Bater as suas asas pra longe de mim Eu já fiz de tudo pra te conhecer A derrota de mim é que a fim vai pra você Bater as suas asas pra longe de mim Fiz uma só A romance foi E viu o sol ao chegar Mas acredito que o tempo não irá passar pra não Enquanto houver razões eu não vou desistir Se encontra eu chorar Quero chorar a morte O que não te esqueço Não vou te esperar, mas o tempo que for Deixe-me guardar do vestido Bater as suas asas pra longe de mim Sei que eu te mereço assim Como é que é? Bater as suas asas pra longe de mim Só pra ver Mas só pra ver você voltar Dona reivindida de dizer Amor, eu te quero sim Eu quero sim Quem tá feliz faz barulho O casal que não passa Obrigado Eu quero sim Eu quero sim